Eu já sinto um calor de amor, de amor Quando você chega aqui Eu já sinto um calor de amor, de amor Quando você chega aqui Eu sou uma pessoa, eu menti pra você Eu sou uma pessoa, eu menti pra você Você não podia esperar ouvir uma mentira de mim Que pena eu não sou o que você quer de mim Eu sou uma pessoa, mas eu menti pra você Eu sou uma pessoa, mas eu menti pra você Você não podia esperar ouvir uma mentira de mim Que pena eu não sou o que você quer de mim Se você tiver que escolher entre você e o seu amor Yalah, 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 yalah Talvez o tempo possa me livrar da culpa Que eu não sei se vem de mim ou da cruz Mas eu tenho ainda um grande amor pra te dar Quero saber se você aceita ele como for My love, yalah, yalah Eu sou uma pessoa, mas eu menti pra você Pra você Eu sou uma pessoa, mas eu menti pra você Você não podia esperar ouvir uma mentira de mim Que pena eu não sou o que você quer de mim Se você tiver que escolher entre você e o seu amor Você escolhe quem? Você escolhe quem? Se você tiver que escolher entre você e o seu amor Yalah, yalah, yalah Yalah, yalah, yalah Talvez o tempo possa me livrar da culpa Que eu não sei se vem de mim ou da cruz De Jesus Mas eu tenho ainda um grande amor pra te dar Quero saber se você aceita ele como for My love is my love Eu amo Que eu não sei se você Quero saber se você seria Quem é quem eu? Eu amo 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 Boa noite, minha gente